Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Professor e dizer que realmente esta audição, sendo manifestamente muito técnica, acabou por ser muito importante porque nos coloca uma visão completamente diferente daquela que foi tida até aqui a este momento. Em primeiro lugar, a primeira pergunta que lhe gostaria de fazer tem a ver com o atual déficit serifário. O déficit serifário continua a existir, era 5 mil milhões de euros no início da legislatura, neste momento é testar na casa os 3,6 mil milhões de euros e também para comentar este resultado, o resultado da baixa de déficit serifário que foi conseguida por este governo simultaneamente com uma baixa também pela primeira vez do preço da eletricidade a nível da tarifa regulada, ou seja, não honorando os consumidores e isso deve ser sublinhado. Dizer que nós no Grupo Parlamentar do Partido Socialista defendemos obviamente a descarbonização da economia, defendemos que as renováveis são uma peça-chave para a economia e este governo e bem tem apostado nas renováveis sem tarifa. Porque hoje compreendemos também, no contexto próprio, podem ter existido outro tipo de opções, mas hoje, nos dias de hoje, tarifas na casa dos 50 euros, mega oito hora, no caso das energias fotovoltaicas, penso que seja esse o preço do mercado, se não for peço na remuneração fotovoltaica, é algo que já permite o investimento sem tarifa feed-in. Questionar o professor, se hoje já é essa, com a tecnologia que existe, já é possível, no passado talvez não fosse possível, mas nos dias de hoje, esta questão, 50% é possível, se isto é possível ou não é possível. Depois, muito já foi aqui falado também das interligações e sublinhar a Cimeira das interligações que vai ser realizada nos próximos dias em Lisboa com a presença do Presidente da República Francesa, o que também dignifica e muito o evento, dizer que uma possível interligação com a França, se nos também permite maior independência energética, maior segurança energética, isso nos vai permitir também que um país como a França, que até não tem uma percentagem renovável tão elevada como Portugal, se também não vai permitir esse próprio país também descarbonizar a própria economia e colocar também energia renovável portuguesa, também em França, o que certamente seria interessante. Depois, questionar, se julga que para conseguirmos os objetivos de descarbonização da economia e também os objetivos que são necessários para não aumentar os preços, se é necessária alguma mudança na forma regulatória do próprio sistema, se existe, por exemplo, no próprio mercado ibérico de eletricidade alguma mudança que acha que deve ser realizada, em termos concretos, ou seja, em termos de políticas de regulatórias e políticas no próprio mercado ibérico de eletricidade. Depois, não podíamos deixar de concordar que Portugal, sendo um país com muito sol, como toda a gente reconhece, a aposta na energia fotovoltaica é muito importante, e obviamente aqui há pouco foi referida a questão de ser no sul do país, no sul do país porque obviamente tem maior número de horas de sol e excessos de investimentos, independentemente de serem necessários, alguns investimentos na rede também não são economicamente viáveis por si, também questionar isso, senhor professor, e como foi falado há pouco da questão do plano de investimentos e o próprio relatório que foi feito nesta Assembleia da República, o CDS, há pouco pelo deputado Helder Amaral, falou desse relatório e sendo eu também decidi o relator desse relatório dizer que a questão dos, para ficar claro, a questão dos contadores ficou na proposta da Assembleia da República, clara que a Assembleia da República defendia, e por minha proposta, não na opinião do relator, mas mesmo na parte resolutiva, para além de estar na opinião do relator, que a Assembleia da República defendia que essa matéria não fosse colocada nos custos dos consumidores, situação que o Governo também já tem vindo assumir que os contadores inteligentes não vão para os custos dos consumidores. É importante também colocar esta matéria porque já foi aqui referida este próprio plano e também apenas, como estamos numa comissão de inquérito, para ficar também a verdade e o fio condutor todo. E agradecer também, finalmente ao Sr. Professor, a forma como nos colocou esta matéria com uma pergunta final. Talvez provocatória, talvez não, mas tem sido dito para algumas pessoas na opinião pública, etc., que as pessoas que têm colocado aqui um ataque claro às renováveis estão ligadas a outros interesses, nomeadamente à energia nuclear. Como é que o Sr. Professor comenta essa afirmação?